Direito, não desculpem o direito, vai ter transmitido. Vai ficar bem ruim, né? Cuidado pra não dar o microfonia, e aí se tiver alto o celular... Peraí, agora. Já coloca... Peraí, agora. Já coloca... Peraí... Já coloca... Peraí, agora. Já coloca... Peraí, agora. Já coloca... Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Estamos aqui tomando o nosso curso. Como a gente conversou hoje pela manhã, nós tivemos uma introdução, de forma a introduzir mesmo no tema, com vários conceitos. E hoje à tarde estamos aqui, eu, Poliana, a Dra. Maxine, dermatologista Poliana, e Stephanie, para, então, receber as nossas próximas palestrantes. E temos, então, para iniciar as 14 horas, a doutora, a mestre e doutora em dermatologia, Patrícia Debs. Dispense a apresentação, é rancenóloga, é paleopatologista, que é a professora titular do Departamento de Medicina Social e do Programa de Pós-Graduação em Doenças Infecciosas da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, a doutora Patrícia Debs vai iniciar as nossas palestras hoje à tarde sobre ranceníase e saúde única. Eu já tinha anunciado, então, bem-vinda, doutora Patrícia. Vou deixar com você a palavra. Boa tarde a todos. Oi, oi, todo mundo. Boa tarde, Messiane e as meninas do estúdio. Boa tarde, Arthur, que está lá ajudando, lá, a resolver os problemas técnicos. Esse canal maravilhoso que está servindo, né, para diversas transmissões durante esse janeiro roxo, último dia de janeiro roxo, mas a luta continua o ano todo, né? Bom, eu agradeço especialmente a professora Messiane, essa pessoa carinhosa, competente, que a gente conhece, que está aqui ordenando e organizando esse evento. Essas duas oportunidades, né, que ela nos ofereceu para a apresentação. Então, nós vamos falar das 14 às 15 horas sobre saúde única e ranceníase. E eu trouxe a proposta do modelo matemático Trend Ram para a gente discutir, debater aqui um pouquinho. E está tudo certo aí no estúdio? Posso continuar? Pode, pode, sim. Pode continuar. Ah, joia. Se quiser, Messiane, já colocar a minha apresentação, que aí eu já vou introduzindo o tema também. Está conseguindo? Ah, isso. Perfeito. Perfeito. Então, hoje a gente vai falar, nós, aqui nesse horário, de duas às quatro, na verdade, então a gente separou em dois temas. Eu vou falar um pouco sobre esse tema para vocês, das 14 às 15, e sobre saúde única e ranceníase. E depois das 15 às 16, contando com a colaboração e a contribuição da doutora Tainá, nós vamos falar de ranceníase e covid-19. E vamos tentar deixar espaço para perguntas também, no final dessa primeira apresentação, aí a gente abre para as perguntas, e depois começamos a falar de covid e ranceníase às 15, e depois, no final, a gente abre para as perguntas também, até às 16 horas. Bom, então, eu sou Patrícia Depp, sou dermatologista, rancenologista, professora titular aqui do Departamento de Medicina Social da UFIS, UFIS é a Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória. Coordeno esse projeto, o InfoRancen, que é um projeto de comunicação e informação em ranceníase. E, enfim, vamos começar esse tema interessante, sobre saúde única. Bem, eu acho que ao longo da manhã, vocês todos já tiveram, aí ao longo dos dias também desse curso, né, de atualização, vocês já tiveram muito sobre ranceníase, epidemiologia, clínica, então, eu não vou, é claro, tomar atenção de vocês aqui para repetir esses assuntos que já foram colocados, mas como a gente vai falar de saúde única, a gente vai falar um pouco de transmissão da ranceníase, vai falar um pouquinho dessa proposta de modelo matemático, eu vou precisar trazer um pouquinho só de epidemiologia e dos números da ranceníase. Então, só lembrando que a gente teve aí em 2019, a nível de mundo, mais de 200 mil novos casos detectados em todo o mundo, são mais de 120 países endêmpicos para doença, né, que tem casos da doença, desculpa. Em 2020, nós tivemos um decréscimo significativo do número de pessoas detectadas, ou seja, de casos novos detectados de ranceníase no mundo, e isso pode ter um impacto nessa década, ao longo dessa década, e a gente vai ver isso aí, principalmente no final dessa apresentação, quais são esses possíveis impactos, né. Lembrando que o Brasil tem aí, ocupa, né, uma posição nada muito favorável, né, de segundo, o país com o segundo maior número de casos novos, e em termos de números, aí a gente tem o número de casos detectados no Brasil em 2019 e em 2020, né. A diferença enorme que a gente consegue já de cara perceber, sem fazer muito cálculo, essa diferença aí de 10 mil casos, pelo menos. Bom, então, mais uma vez, o Brasil tem uma distribuição heterogênea da ranceníase, mas a ranceníase e casos de ranceníase estão presentes por todo o país, então, é uma distribuição heterogênea com uma doença que está presente no país todo. Mais uma vez, os problemas, principalmente relacionados com o diagnóstico da ranceníase, é que a gente não está conseguindo fazer diagnóstico precoce dessa doença, e com isso, um número muito grande de casos que são diagnosticados já com incapacidades, então, isso é preocupante, e também casos que são diagnosticados em menores de 15 anos. Esses casos em crianças, eles trazem para nós um sinal de alerta, né, esse sinal de alerta que é que a transmissão está ativa naquela comunidade, ou naquele local onde tem muitos casos com pessoas com menos de 15 anos de idade. Então, o grande número, esses casos que não foram detectados em 2020, ou seja, esse baixo número de casos novos detectados em 2020, e provavelmente também, talvez em 2021, porque a gente, eu acho que ainda não tem totalmente esses números, eles podem aí ocasionar, no começo, já no início dessa década, um aumento da transmissão, pessoas que não foram diagnosticadas, e essas pessoas que não foram diagnosticadas continuam transmitindo doença, podem ser diagnosticadas num momento em que já estão com incapacidades, e esses casos não detectados poderiam, de certa forma, ser uma ameaça até a esse enfrentamento, ou uma possível eliminação da ranceníase, embora eu não vou estar falando muito em eliminação, e a gente vai mais para frente entender por quê. Então, como todos aqui sabem, a ranceníase é uma doença crônica, com tempo de incubação que varia, mas em torno aí de 3 a 7 anos, pode variar tanto para menos quanto para mais, mas em geral é nessa conta. E também alguns autores, eles colocam para nós que esses casos não detectados, que contribuem para a transmissão da doença na comunidade, eles, alguns autores estimaram esses casos não detectados na casa de milhões, Então, estima-se que mais de 4 milhões de casos não foram diagnosticados entre o ano de 2000 e 2020, em todo o mundo. Bom, então, só passando aí, porque a gente vai estar falando de saúde única, que envolve o estudo, né, do onde o agente etiológico está, então a gente precisa saber um pouquinho sobre o agente etiológico. Até 2008, a gente só conhecia um agente etiológico, né, que é o Mycobacterium leprae, desculpa, o bacilo de Hansen, que foi descoberto em 1873 por Amauê Hansen, um médico norueguês. E em 2008, a gente passou a conhecer um outro agente etiológico, que é o Mycobacterium lepromatosis. Então, os dois têm semelhanças, são parasitas intracelulares obrigatórios, bacilo álcool ácido resistente, e a gente conhece essa doença, que tem alta infectividade, baixa patogenicidade, e uma característica dos dois bacilos é a ausência do cultivo in vitro, que dificulta muito o estudo dessa doença. Falando de risco ou determinantes, né, então, alguns falam risco, outros determinantes, mas, enfim, eu prefiro determinantes, as más condições sanitárias e socioeconômicas, menor nível educacional e insegurança alimentar, foram três determinantes colocados como risco para Hansenias e por alguns autores, e a gente sabe da importância que é combater uma doença como a Hansenias ou enfrentar uma doença como a Hansenias e atuando também nesses determinantes. E quanto ao modo de transmissão da Hansenias, é indiscutível a importância da forma de transmissão do modelo tradicional de transmissão da Hansenias e que a gente estudou, que a gente já conhece, que a Hansenias é primordialmente transmitida de pessoa para pessoa, pelas vias aéreas superiores, de uma pessoa que está infectada e está adoecida da forma multibacilar e que não foi tratada ainda com o esquema específico para tratamento da Hansenias que a gente conhece como poliquimioterapia ou algum esquema alternativo ou substitutivo ou de segunda linha, né? Como que? E o que eu venho trazer agora para vocês é a outra possibilidade de transmissão, de você adquirir o agente etiológico da Hansenias através de contato com microbactérias ambientais e aí a gente abre um leque de possibilidades. Essa transmissão zoonótica, né? Pela primeira vez, depois de mais de três décadas, ela veio mencionada aí nesse documento produzido pela Organização Mundial de Saúde, que é a estratégia global para Hansenias e publicada o ano passado. Então, essa é a estratégia para 2021 a 2030. E eles incluíram, pela primeira vez, nessas três décadas, a possibilidade da transmissão zoonótica em algumas áreas, né? Então, nós estamos falando de que áreas? Nós estamos falando das Américas. Bom, e aí, trazendo junto esse conceito de saúde única, que eu vou apresentar para vocês também, a possibilidade, então, dessa interação do micro-organismo com o meio ambiente e algumas pesquisas que foram feitas mostrando a viabilidade do microbactérium lepra e do lepromatose, que podem ser encontrados no meio ambiente e mostrando que eles podem estar viáveis ou serem viáveis, especialmente no solo, na água, em locais próximos de onde a doença endêmica. Também, a coexistência destes micro-organismos existindo em parasitas de vida livre, de vida livre, como a Cantamoeba-SP. Também, alguns relatos aí mais específicos de algumas vegetações de locais, principalmente locais no norte da Europa e os tatus, né, que a gente conhece. Eu vou falar daqui a pouquinho, eu só vou falar da possibilidade da transmissão através do contato com tatus. Então, aí, um trabalho bem conhecido, publicado em 2020, que faz uma revisão extensa, interessantíssimo, ele mostra uma tabela aí de fontes não humanas de micro-organismos causadores da ranceníase, Esse aí é um timeline, né, da transmissão zoonótica do Mycobacterium lepre, que foi estudado nos Estados Unidos e no Brasil. Então, a gente tem que a primeira vez que esse tema chegou ao conhecimento dos pesquisadores, foi por volta aí de 1931, quando pesquisadores nos Estados Unidos conseguiram infectar dois tatus, no laboratório com o Mycobacterium lepre, logo depois eles encontraram tatus livres ou selvagens que estavam contaminados com o Mycobacterium lepre, e aí outras pesquisas nesse sentido foram realizadas aqui no Brasil em 2020. Nós encontramos aqui no Estado do Espírito Santo a presença de Mycobacterium lepre nos tatus do Brasil, esse é o estudo pioneiro, e depois vários outros estudos foram confirmando esses achados. Eu vou mostrar especificamente um trabalho publicado em 2015 para vocês daqui a pouquinho, e muito interessante, quanto à genotipagem desses micro-organismos em relação ao micro-organismo presente nos seres humanos e micro-organismos presentes nos tatus. Mas aí a gente traz algumas mensagens, vamos dizer assim, algumas informações importantíssimas desses estudos realizados nos Estados Unidos, quanto à relação da ranceníase como uma doença zoonótica. Eles, então, trouxeram para nós, é bem importante a gente falar desses quatro pontos, que os tatus podem estar contaminados naturalmente com Mycobacterium lepre, que os tatus reproduzem a ranceníase de forma sistêmica e neurocutânea por infecção experimental. Lá nos Estados Unidos, o contato com o tatuza é fator de risco para desenvolver a ranceníase, e nos Estados Unidos, a ranceníase é uma zona 11. Então, nos Estados Unidos, principalmente nessa região sudeste, no estado do Texas, na Flórida, Arkansas, Alabama, Louisiana, e principalmente nas margens do Rio Mississipi. Esse alerta, vamos dizer assim, ou esse aconselhamento, ele está presente na página do CDC dos Estados Unidos, onde tem esse esclarecimento, que é uma advertência para que as pessoas evitem o contato com o tatu. E aí ele faz uma breve explicação que o tatu pode ser transmissor da ranceníase. Então, eles fazem esse serviço informando a população o que é muito importante. Então, afinal de contas, o que é uma zoonose? Então, é uma doença infecciosa, na qual o mesmo agente teológico causa doença no homem e em animais vertebrados. Então, são doenças infecciosas transmitidas de animais para seres humanos e vice-versa. E mais de 200 doenças transmissíveis enquadram-se na definição de zoonose, proposta pela Organização Mundial de Saúde. Então, são várias doenças que são zoonoses. Doenças de chagas, malária, ebola, alguns colocam AIDS na lista, oxoplasmose, salmonellose, febre amarela, dengue. Então, é uma lista, é uma lista volumosa. E quanto à classificação das zoonoses, essa é a classificação mais utilizada de antropozoonoses, que são doenças que são perpetuadas pela transmissão entre animais, mas podem eventualmente acometer seres humanos, como, por exemplo, a raiva, as zoantroponoses, que aí poderia ser encaixada a rosenias, e doenças que são perpetuadas pela transmissão entre seres humanos, podendo eventualmente acometer animais, e a anfixenose, que são doenças que transmitem com igual intensidade entre animais, seres humanos, e também entre animais e outros seres humanos. Bom, então, as zoonoses são causadas por patógenos, como bactérias, fungos, vírus, protozoários e parasitas, como visto anteriormente naquele slide que eu passei. Então, os animais vertebrados e invertebrados, eles podem servir de hospedeiros, definitivos ou intermediários para esses agentes, dependendo do ciclo de manutenção do micro-organismo. Então, dessa forma, a ranseníase no Brasil, ela pode ter uma transmissão zoonótica, possivelmente, o bacilo de ransen, ou o micro-bacterium leprae, ele é disseminado no meio ambiente pelo homem e pelo tatu, sendo que ambos adquirem a infecção uns dos outros e do meio ambiente, que pode estar contaminado. Bom, e aí, da onde entra esse termo, saúde única, ou um termo em inglês também, que é bem conhecido, one health, essa é um conceito que liga a saúde humana, a saúde animal e ao meio ambiente. Então, essa ideia surgiu, não é nova, embora esse termo a gente tenha ouvido falar saúde única, saúde única, one health, one health, recentemente, mas esse é um termo que surgiu com um patologista alemão chamado Rudolf Wischel, no final do século XIX, e ele traz esse termo que reconhece que muitas questões de saúde e bem-estar humano não podem ser tratadas isoladamente, e algumas estão diretamente relacionadas com o equilíbrio de outros seres vivos e o meio ambiente. Então, esses outros aspectos da saúde das pessoas se tornaram mais importantes com o crescimento da população, com a questão de mudanças climáticas, as pressões ecológicas e a globalização. Bom, e aí, tem um site que traz todas essas notícias relacionadas à saúde única, ou one health, e ele traz alguma informação sobre a importância da gente conhecer as zoonoses. ele traz para nós que 60% das doenças infecciosas humanas são zoonóticas, que 5 ou até 6 novas doenças humanas aparecem a cada ano, sendo que 3 são de origem animal, que pelo menos 75% das doenças infecciosas emergentes de humanos, incluindo ebola, HIV, influência, têm uma origem animal, e 80% dos agentes com potencial de uso bioterrorista são patógenos zoonóticos. Então, não é um tema para a gente simplesmente negligenciar. A gente tem que conversar sobre esse assunto. No final do ano passado, eu publiquei com a doutora Patrícia Rosa de Bauru um artigo falando sobre saúde única, one health e Hansen's disease no Brasil. Então, quem quiser ler um pouco com mais detalhes sobre essa ideia, doenças que são transmitidas principalmente de pessoa para pessoa também circulam em animais ou têm um reservatório animal e podem causar graves emergências de saúde, tais como a recente epidemia da COVID. Então, esses riscos aumentam com a globalização, como eu falei anteriormente, e outras situações com a mudança de deslocamentos, migração, alterações climáticas e outras mudanças de comportamento humano. Bom, e aí, voltando aqui para Hansen's disease, quando a professora Messina falou que eu sou paleopatologista, que a gente, paleopatologista, na verdade, paleopatologia é uma ciência nova que estuda restos humanos, principalmente ossos, dentes, cabelo, né? Bom, enfim, então, realmente, às vezes, até para juntar todos esses pontinhos, né? Fazer aquele... Liga... A gente precisa se debruçar sobre outras ciências para a gente poder conseguir fazer uma ideia do... Ter ideia do tudo. Bom, e aí, trazendo essa ideia aí, como assim, de onde saiu essa ideia, né? Aí todo mundo fala, ah, mas aqui já tinha tatu. O outro falou, ah, mas tatu já existia e a Hansen's não existia, né? Então, a Hansen's chegou, outro dia mesmo, teve, né, uma palestra, quem chegou primeiro, né? A Hansen's foi trazida por europeus, foi trazida pelos africanos que foram traficados, feitos como escravos no Brasil, e realmente essa resposta certinha a gente não tem, mas suspeita-se sim que os... Muito provavelmente os registros históricos apontam para os europeus, né? Por uma série de questões históricas, principalmente, mas isso daí depois pode... A gente pode conversar em um outro dia, mas se a Hansen's é uma zoonose nos Estados Unidos, não há razão para não considerar a Hansen's uma zoonose no Brasil, já que os componentes de definição da zoonose estão presentes tanto lá quanto cá. Então, apesar, né, de o ambiente não ser exatamente o mesmo, eu estou me referindo aos hominíneos, né? Antes era chamado de hominídeos, hoje a gente fala o miníneos, o homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie, é a mesma lá, que é a mesma cá, os tatuos das hipos 95, a gente vai trabalhar mais com essa espécie, tem lá e tem cá, e o micro-organismo, o micro-bactério e o lepre, tem lá e tem cá. Então, não tem por que dizer que lá é e aqui não é, né? Então, os três pilares da zoonose precisam ser caracterizados, né? Que o que acontece é que atualmente não há dúvida de que o homem, o tatu e o micro-bacterium lepre se relacionam, né? Então, a única coisa é que a sua origem é desconhecida. Então, os tatus, eles pertencem à super-ordem de mamíferos placentários chamados xenártra ou xenártros, né? E habitam, sim, o centro da América do Norte, né? habitam e vêm até o sul da América do Sul. Depois eu vou mostrar um mapinha de distribuição de animais ali. Mas o mais interessante é que os tatus já estão presentes no continente americano há 60 milhões de anos. Eles chegaram aqui muito antes de nós, homo sapiens. O homo sapiens habita as Américas de registro que temos de em torno de 15 a 20 mil anos. Então, nós chegamos bem depois. E o último a chegar seria o micro-bacterium lepre que aí fica essa dúvida. Quem trouxe? Na verdade, provavelmente, né? A formação do povo brasileiro, né? Tem. Provavelmente, nós tivemos aí pelos fatos históricos que ambos os grupos trouxeram a doença para o Brasil e muito provavelmente com mais, sendo mais numerosa a participação dos europeus até. Bom, e... Então, ou seja, nós temos, sim, os três pilares que fazem essa composição. Bom, nós temos um outro estudo muito conhecido dos pesquisadores, dos estudiosos da ranceníase, né? Que é esse estudo que foi publicado por Monô e colaboradores. É um estudo fantástico que deu base a vários outros estudos de bioarqueologia, principalmente, e ranceníase, né? Mas, enfim, após o sequenciamento do genoma do micro-bacterium lepre, começaram essas pesquisas a fim de encontrar as sequências repetitivas no genoma que a gente chama... Essas sequências repetitivas elas têm várias sequências repetitivas, mas tem o VNTR, tem o STR, tem os SNPs, então essas sequências repetitivas que vão diferenciar uma subespécie da outra, né? Então, foram identificados quatro sub-tipos e desses quatro sub-tipos, ou tipos, 1, 2, 3, 4, com SNP e 1, 2, 3, 4, como são conhecidos, ainda conhece 78 até o trabalho de monoma, hoje até tem mais identificados, 78 SNPs informativos que permitiram classificar o micro-bacterium lepre em 16 sub-tipos. Então, com esse estudo, a gente consegue mais ou menos precisar, né, de onde... essa... que a gente fala de essa migração da doença, né? Então, de onde apareceu primeiro aquele sub-tipo e depois aonde apareceu na sequência, como que essa doença foi... passou de um local para o outro. De qualquer forma, como eu falei com vocês que eu ia voltar lá no estudo de Charma, que foi publicado em 2015, esse estudo é um estudo que fala do genótipo do micro-bacterium lepre em humanos e tatus. Ele traz uma informação muito interessante, esse estudo foi realizado nos Estados Unidos, né? E ele mostra, na verdade, ele estudou 10 pacientes infectados com essa... esse subtipo o 3 e 2 V15, que... e esses pacientes residiam e consultaram médicos no sul da Flórida e... esse mesmo subtipo foi encontrado em tatus, também do mesmo local, mostrando essa possível correlação, sim, da transmissão de um para o outro. Né? Bom. E aí, trazendo agora para... para o Brasil, né? Então, no Brasil, a gente tem algumas espécies de tatus, essa aí é só mostrando a distribuição dos tipos de tatus. A gente vai estar, como eu falei, falando mais do primeiro, da letra A ali, o das rípeos novecintos, também é conhecido como tatu verdadeiro, tatu galinha, tatu preto, é o que a gente vai trabalhar. Esse daí é um trabalho que a gente fez aqui, um estudo, que vem desde 1999, aqui no Estado do Espírito Santo, né? Com todas as licenças ambientais necessárias, evidentemente, lembro a vocês que o tatu, para qualquer um estudar tatu, precisa de uma licença específica, tá ok? E, enfim, essa é a forma que a gente trabalhava aqui, utilizando, né, um local específico para fazer esse exame dos animais. Foram vários trabalhos publicados, mas esse trabalho que agora, no ano de 2022, ele faz 20 anos, né, foi o primeiro estudo publicado, mostrando positividade do Mycobacterium Lepre, através da técnica de PCR, em sangue. Então, a gente sabe que sangue não é a melhor amostra para a gente achar bacilo, mas, mesmo assim, a gente encontrou com, foi um trabalho com parceria com a da Alberto resenha da Fiocruz, a Janitor Memori da Unifesp, e é o primeiro, foi o primeiro trabalho publicado no Brasil, mostrando a presença de Mycobacterium Lepre em tatu selvagens. Outros trabalhos, inclusive, o que está tão falado aí, o MLflow, né, espero que a gente consiga o teste, a utilização da forma melhor possível no sistema público, mas ele foi aí, né, avaliado do uso no tatu, e sim, nós conseguimos testes positivos de MLflow em tatus na faixa de 30%, esse artigo foi publicado em 2007. Outros exames sorológicos também, ou seja, o tatu, além dele reproduzir a doença e a infecção neurocutânea, ele também produz anticorpo anti-PGL1 e que é detectado pelo tanto antígeno sintético como semisintético, o ND, o BSA, o NT, enfim, o trissecarídeo ou o discicarídeo. Esse aí é um outro estudo também que nós fizemos utilizando a ELISA, mostrando diferentes percentuais da frequência da doença. Bom, e também examinamos além do sangue, dos animais que estavam acometidos, fazendo autópsia, né, então esses animais eram submetidos a autópsia, exame físico, o PCR, algumas, utilizamos algumas sequências, vários outros estudos no Brasil, eu vou mostrar para vocês, foram, nós fizemos uma revisão sistemática e publicamos recentemente, foram dez estudos no Brasil, com um padrão que se compare, ou seja, comparáveis para a gente mostrar aqui para vocês, mas foram, alguns trabalharam com algumas sequências repetitivas, outros com primers, então, a gente tem uma tabela mostrando essa diferença, mas o fato é que sinais clínicos nos animais, esse é o trabalho que a gente publicou falando sobre essa revisão sistemática, essa meta-análise da prevalência do Mycobacterium lepre em tatuos no Brasil, então, como eu disse, a gente avaliou aí dez trabalhos que foram publicados, né, com animais, no mapa vocês conseguem ver, com animais de alguns estados do Brasil, estudos realizados aqui no Espírito Santo, no estado de São Paulo, então, no Pará, tem um estudo importante, no Amazonas, então, no Rio Grande do Norte, então, esse, esse, analisando todos esses estudos, a gente consegue aí estimar uma, uma prevalência, né, então, essa prevalência, né, não, ele, ela varia, né, mas é uma prevalência média de Micobacterium Lepri em estudos que foram realizados, ela é equivalente a um em cada, então, 10% significa um em cada 10 tatuos infectados com Micobacterium Lepri. Então, sendo que, é lógico, a gente tem aí, se você olhar essa tabela que eu mostrei, essa, tem uma diferença importante, às vezes, de estudo para estudo. por exemplo, três estudos encontraram zero tatuos infectados, um estudo descobriu que todos os tatuos estavam infectados, então, essa variação, ela é consistente com os tamanhos relativamente pequenos dos estudos, e, mas é, também, é possível que existam diferenças reais na prevalência da infecção do Micobacterium Lepri entre populações de tatuos de diferentes partes do Brasil. O fato foi que todos esses estudos que nós analisamos aí, usaram métodos para detectar o DNA de M-Lepri, que é um teste altamente sensível. Bom, já nesse slide, aí a gente vai mostrar por espécie, e a gente vê que o das hipos novecínquitos é realmente a espécie em que mais se encontra infecção natural por M-Lepri. E aí, um estudo de tecidos, né, então nós estudamos, estava presente na pele, na orelha, na pata, na lesão de pele, no intestino, no fígado, no baço, no cérebro, e, enfim, foram vários tecidos pesquisados, mostrando que, sim, a infecção é sistêmica. e seguramente a caça, né, que evoluiu com as necessidades e culturas da humanidade, antes se caçava para se alimentar, depois a caça esportiva e recreativa, o fato é que evidências arqueológicas e históricas indicam que as culturas anteriores caçavam e dependiam de animais silvestres para subsistência, e algumas culturas continuavam, né, a depender da vida selvagem, tanto para subsistência parcial quanto primária. Acontece que, no Brasil, apesar da prática da caça ser considerada ilegal, essa, a gente tem visto que o controle dessa caça de tatu, ela, é um pouco questionada e criticada pelos que entendem e estudam mais esse assunto, né, mas a gente vê que a caça é amplamente praticada em todas as regiões do Brasil, inclusive no interior das unidades de conservação, o que parece até mais assustador, mas eu devo dizer mais uma vez eu afirmo aqui para vocês que é a caça de tatu e o consumo é uma prática ilegal, né, então é um, é proibido por lei federal e esse é um animal protegido e, mesmo que não esteja dentro de uma unidade de conservação, ele não pode ser caçado nem abatido e nem consumido. Então, o contato, né, com o animal, ele, para nível de pesquisa, a gente separou em contato direto e contato indireto. O contato direto é caça, manuseio, consumo, e o contato indireto, morar ou trabalhar no habitat de tatu ou próximo ao ambiente onde, aonde o tatu está. Então, com essa, esse conceito que eu passei para vocês de contato direto e indireto, foram vários trabalhos, não muitos, mas vários trabalhos publicados que levaram em conta esse tipo de conceito, dividindo o risco relativo de adquirir a doença, se o contato era direto ou indireto e que tipo de contato. Esse aí foi um trabalho que a gente publicou aqui em 1997, em que foi feito um estudo epidemiológico da transmissão da ranceníase em relação à exposição ao tatu e nós fizemos vários estudos, mas em torno, por exemplo, de 90,4% das pessoas afetadas pela ranceníase relataram consumo de tatu e das pessoas que estavam, ainda moravam na época ou próximo a uma colônia aqui de Cariacica, aqui no Espírito Santo. Então, veja que é uma, é frequente, é frequente. Então, em 2006, nós publicamos esse inquérito epidemiológico realizado aqui também no Estado do Espírito Santo e nesse estudo mais de 50% das 506 pessoas afetadas pela ranceníase não conheciam a fonte de bacilos e relatavam contato com tatus e esse contato conhecido, esse estudo tipo caso controle foi evidenciado 68% das pessoas afetadas tinham contato ou consumido tatu e 48% dos controles relatavam que não tinham contato. Essa diferença ela aparece num cálculo estatístico que mostra para nós um risco relativo igual a 2, ou seja, um risco relativo sim importante no que se diz quando se trata de doença infecciosa. Esse outro estudo a gente fez o contrário a gente foi atrás dos estudos do caso controle que haviam sido que foram publicados com esse tema e a gente analisou esses estudos para ver qual informação que a gente tirava daí e desses estudos a gente verificou que três estudos caso controle foram realizados aqui no Brasil e analisados em conjunto com outros três estudos norte-americanos. Então, a estimativa encontrada foi de um risco relativo de 2,6 de risco para rancenias em pessoas que tiveram sim contato direto que é caçar, limpar, comer, contato comparado com aquelas que não tiveram. O risco relativo para a pessoa que a gente chama de contato indireto foi bem menor e ainda continua em discussão, né? Foi de 1,39. Então, qual a importância disso? Lógico que esse estudo ele comparou países endêmicos como o Brasil e países não endêmicos. O país não endêmico aí a gente a gente estudou os três estudos americanos. Então, na verdade, a gente entende que o risco maior para adquirir a doença através de contato ele vai ser até mais importante num país não endêmico. Por quê? Porque não tem tanta, você não tem menos chance de adquirir de uma pessoa contaminada porque o país não é endêmico para a hanseníase. Então, você ter contato com uma pessoa afetada pela doença da forma multibacilar que não foi tratada ainda é menor. Então, o contato com o animal contaminado o risco vai ser maior no país não endêmico do que num país endêmico, mesmo assim é um risco importante que a gente não pode negligenciar. E aí, também nesse trabalho a gente traz esse odds ratio ou o risco para cada situação, contato direto, a tradução, gente, de odds rate e risco relativo não é a mesma, só para num estudo como esse a gente pode fazer essa essa inferência. E aí, a gente acabou calculando a fração atribuída à população que ele estima a proporção de casos de ranceníase, ou seja, a proporção de ranceníase que seria evitada na população se a exposição aos status fosse eliminada. E aí, a gente calculou essa fração atribuída a fração atribuída à população que ela fornece uma perspectiva para as ações de prevenção de doenças considerando o risco de doença em indivíduos expostos e a prevalência da exposição na população. E aí, esse risco levou em conta os três estudos aqui do Brasil, alguns estudos que tinham esse cálculo para que a gente pudesse extrair essa informação e com base nesses três estudos a gente conseguiu fazer um cálculo da fração atribuída. Então, esse cálculo calculado, como eu vou mostrar no próximo slide, vai depender muito desse P, que é o percentual da população que tem contato direto com o TATU. Então, esse cálculo vai ser diferente para cada possibilidade, dependendo do que você considerar, se 10% da população tem contato direto, se 20%, 30%, 40%. Então, e aí você vai ter esse cálculo também desse risco diferenciado de situação para situação. bom. E aí, modelos matemáticos, é claro que eu não vou ficar aqui entrando em detalhes sobre esse tema de modelos matemáticos, mas para que a gente precisa de modelos matemáticos? A gente precisa para poder fazer uma predizer ou antever quantos casos da doença ou se a minha ação for direcionada para isso, quanto que eu consigo resolver ou qual a ação mais importante que vai ter maior impacto no enfrentamento. Então, é importante fazer sim, ter esse modelo matemático. Então, eu acho que esse também, esse janeiro roxo, essa palavra modelo matemático veio também, apareceu aí em algumas apresentações, e coincidentemente eu já estava trabalhando esse tema, e enfim, então vou apresentar aqui para vocês também, vocês escutaram nomes de alguns modelos matemáticos, sim, foram modelos matemáticos desde a década de 70, 80, aquele modelo matemático que uns falam que não deu muito certo, que a previsão da eliminação da doença para o ano 2000 não foi bem sucedida porque o modelo matemático, uma das possibilidades é que o modelo matemático não foi bem adequado, enfim, então, levando em conta que os principais modelos, que é o sincolep, os modelos com base comportamental determinístico, outros lineares mistos, então são vários modelos, esse daí é, por exemplo, a estrutura de um dos modelos, o modelo talvez mais famoso e conhecido que é o sincolep, e as dúvidas ainda na transmissão da rancenia, são várias dúvidas, quando uma pessoa infectada se torna infecciosa, quanto tempo uma pessoa permanece infecciosa, mesmo, ela tomou o remédio, iniciou a terapia, parou imediatamente, enfim, qual o papel dos portadores saudáveis, ou do que a gente, o portador são, enfim, infecções subclínicas, se entra em contato com pessoas, com contatos entre domiciliares, então, são várias perguntas ainda, sem respostas, né, e que causam aí mais ainda dificuldades no raciocínio e de fazer previsões, né, para trabalhar com a Hanseninhas, então, realmente, a falta do modelo matemático ideal atrapalha um pouco no sentido do preparo das ações, né, e a gente apresenta o Trend Hans, que é um nome que a gente deu, estamos ainda iniciando, né, os estudos para elaborar esse modelo matemático, mas esse modelo, ele elaborado com base na transmissão, vocês viram que o Cincolep é importante, a transmissão é um fator dentro da estrutura do modelo matemático, é uma parte importante do modelo matemático, e você não considerar a zoonose nessa estrutura de transmissão pode ser, aí, pelo menos para o Brasil, um erro na hora de fazer esse cálculo, então, essa base na transmissão da Hansenise considerando fontes humanas e não humanas do Micobacterium lep e do Micobacterium lepromatosis que a gente pouco conhece, são pouquíssimos estudos, eu fiz uma revisão há pouco tempo, a gente publicou no Frontiers sobre o Micobacterium lepromatosis e são poucas informações que a gente tem, pouquíssimos estudos, ah, e por quê? Porque a gente tem ainda dificuldade na sequência para poder fazer um primer adequado para fazer o estudo de biologia molecular de detecção desse agente. Bom, então, essas incertezas sobre a Hansenise levaram a uma concepção flexível na qual o utilizador escolhe qual dos muitos aspectos deve ser incluído no modelo e aí a gente traz o trend de Hansenise que é uma proposta de modelo matemático que pode ser utilizado para projetar tendências epidemiológicas ao longo do tempo produzindo resultados em indicadores como prevalência, incidência e taxas de detecção de casos de Hansenise e aí a gente teria que trazer para dentro do modelo de transmissão a possibilidade da transmissão zoonótica. Então, só para finalizar, o Dazipus novecintus ele está presente aí, olha lá, lá do sul dos Estados Unidos, sul sudeste dos Estados Unidos, América Central, México e pega o Brasil inteiro. Então, esse animal ele está presente no Brasil todo. Esse é um estudo também para saber a distribuição dos animais em relação aos biomas brasileiros, ou seja, ele está presente em todos os biomas brasileiros, sim. E, é claro, agora também acrescentar o modelo matemático os casos que não foram diagnosticados em 2020 e 2021 por causa da COVID-19. Então, não foi só a COVID, não foi só a unidade de saúde que ficou fechada por conta da COVID, foram as campanhas que não foram realizadas, a carreta que não passou, então foram várias situações que a gente realmente vivenciou e que alguns autores já publicaram, a OMS chama atenção para isso também, publicou que temos que ter atenção com essa situação, e esse autor aí, por exemplo, esses autores, desculpa, eles colocam que aí em torno de, existe um déficit de diagnóstico de 48%, então esse déficit de diagnóstico em 2020, menos 48% de indivíduos que não foram diagnosticados, certamente vai ter um impacto ao longo da década, são pessoas que não foram diagnosticadas, não iniciaram o tratamento e que precisam de uma certa forma ter essa previsão nesse cálculo matemático. Bom, e para finalizar, que eu já estou com o meu tempo estourando aqui, para que eu quero saber isso? Então, essa abordagem de saúde única para o enfrentamento da ranceníase no Brasil, sim, é importante, eu preciso saber a proporção de pessoas afetadas pela ranceníase atribuível ao contato ou consumo de tatus, que é desconhecida, a gente fez o cálculo do FAP, mas ainda precisa que seja feito por outros autores e outros pesquisadores, um dado vindo de um grupo só, é pouco, a gente precisa que esses estudos sejam replicáveis, então pode ser que sejam pequenas, eu calculo que essa proporção seja uma proporção pequena, sim, e os tatus podem ser apenas parte de um pool ambiental de Mycobacterium lepre, quando eu falo de Mycobacterium lepre também, eu estou falando do Mycobacterium lepre complexo, ou complexo de Mycobacterium lepre que está englobando o lepromatose, tá? Mas isso pode sim ter consequências para o controle e eventual eliminação da ranceníase. É claro que quando eu falo de zoonose e se eu tenho o bacilo ali com um reservatório ambiental do bacilo, né, é difícil a gente trabalhar o termo eliminação, né? Bom, então, o que a recomendação é que parece ser sensata do tal princípio da precaução e sim fazer as recomendações incorporadas nas diretrizes nacionais para o enfrentamento da ranceníase, como foi proposto também pelo documento apresentado aí recentemente, produzido pela SPH, e assim, protegendo os seres humanos e os animais em perigo, além, evidentemente, de comunicação e saúde pública com as comunidades afetadas e as organizações da ranceníase. Então, eu terminei aqui o meu tema, o primeiro tema da tarde bem a tempo, mas eu acho que sobra um tempinho para perguntas caso alguém tenha. As meninas assistentes que estavam aqui, a Stephanie, nesse N. Deixa eu ver se eu consigo, alguém, deixa eu ver se eu consigo saber aqui, olha, eu só consigo acompanhar pelo pelo YouTube. Ah, consigo aqui pegar o chat. Bom, eu não sei se vocês têm perguntas, deixa eu ver. conseguir abrir aqui o YouTube para acho que não, mas tudo bem. Bom, vou passar para o outro tema, Tainá, você consegue entrar? Que é a ranceníase com esse COVID. Vi comentários aqui de várias pessoas, bacana, muito, muito obrigado, bem bacana mesmo os comentários. Tainá? Bom, a gente tem um segundo tema, que é a ranceníase e COVID-19. Eu não sei se elas estão, deixa eu tentar ligar aqui para... Só um minuto. Ai, pegou. Pegou. Falta muito agora. Oi. Agora sim. Temos perguntas sim. A Helena de Mohan, ela perguntou quais são as espécies de tatus que têm reservas do bacilo de rancen, pois ela soube que o tatu bola tem o bacilo de rancen. Confere. O tatu bola, então, foi encontrado já em vários, várias espécies sim. Tá? Agora, de cabeça aqui, eu não, o que tem importância para nós é o eufractos sete cintos, é o das hipos sete cintos e o das hipos novem cintos, que é o que a gente estuda, que é o tatu galinha. O tatu bola, eu não me lembro, não, mas eu posso dar uma olhada. O tatu bola, deixa eu ver aqui a correspondência, qual o estado que ela está, porque dependendo do lugar, ele é chamado, a espécie tem um nome de outro, né? O tatu galinha, aqui no meu estado, é o novem cintos, mas os sete cintos também eles chamam de galinha, que é o menorzinho. E tem lugares que o pequenininho é o peba. O bola é o bola, né? Deixa eu ver só qual o nome do bola aqui. Olha, eu acho que não, viu, Helena? Mas eu vou ficar te devendo, eu posso te mandar depois essa sua, responder para você depois. A gente tem até o WhatsApp, não tem, Helena? Ela tem outra pergunta. Ela perguntou que, ela viu recentemente que saiu numa matéria que chimpanzés também tem o bacilo de Hansen. Confere. Muito boa pergunta, Helena. Nota 10. Eu estava até esperando, eu falei, será que ninguém vai perguntar de esquilo, de chimpanzé, de outros animais? Assim, o chimpanzé, aquele chimpanzé que foi publicado recentemente numa reserva na costa do Marfim, sabe? E é um animal que realmente ele apresentou uma multiplicidade de lesões típicas da Hansenias, inclusive. E sim, ele teve confirmado por diversos testes moleculares a presença do Mycobacterium lepre. outros animais também. Na verdade, nos Estados Unidos, quando eles começaram a trabalhar com tatus, lá, infectaram tatus, antes de infectar tatus, eles realmente tinham alguns, tinham orangotango, tinham chimpanzé, tinham macaco mangabei, eles tinham algumas espécies de macacos que foram trazidas, trazidas da África na década de 70, e eles faziam inoculação experimental em laboratório, então eles faziam a Hansenias experimental, era onde se tinha a reprodução do bacilo para poder fazer os estudos de quase tudo que a gente conhece, os estudos são realizados com bacilo cultivado em tatus, mas antes também faziam em macacos, então na verdade da década de 70 e 80, 90, a gente já sabia que algumas espécies de macacos reproduziam a doença sim. Estão me ouvindo? Oi? Sim, então, mas aqui no Brasil a gente não conhece, viu, nenhuma espécie de macaco que seja, que abrigue de forma natural o Mycobacterium lepre, esse foi um caso aparentemente isolado, tá, porque ninguém encontrou outro. O outro caso são os esquilos, né, então tem alguns esquilos vermelhos da Irlanda, que foram também detectados Mycobacterium lepre nesses animais, a gente só tem que saber separar, ter uma informação, saber separar qual é a importância epidemiológica dessa infecção ambiental, né, qual é a importância epidemiológica de saber que o tatu aqui no Brasil, um em cada dez poderia estar contaminado, então, qual a participação, né, desse pool ambiental na infecção, na doença humana, então, são essas informações, né, que a gente precisa extrapolar quando a gente encontra uma situação de animal contaminado, esse chimpanzé, assim, ele me parece que foi um caso isolado lá nessa reserva. Mais alguma pergunta? deixa eu ver aqui, cadê essas meninas? Oi, Messiane? Oi, não pode estar, a Poliana está lendo, viu, você escutou a pergunta? Eu escutei a pergunta da Helena, respondi a da Helena, só da Helena que eu escutei. É sobre o guia de vigilância, e ela fala que lá consta que somente a forma respiratória, né, de contaminação, de infecção, para você comentar. Aham, é, eu até no final da apresentação, né, muito bom quem fez essa pergunta, porque essa é a pergunta chave para a saúde pública, né, e aí, eu vou passar essa informação ou não vou, né, então, a minha sugestão, eu fiz essa sugestão para a SBH, que reproduziu a sugestão lá no, no documento formulado, né, que foi encaminhado, acho que para o Ministério, a minha sugestão foi exatamente essa, de que a gente até, tomando como exemplo o que os Estados Unidos fez, ele prefere trabalhar com a precaução e avisar a população, né, então, eu acho que o Serviço de Comunicação e Saúde, através de incluir, é um parágrafo lá nas diretrizes, né, então, eu acho que é o mínimo para a gente, de tudo que já foi produzido aqui no Brasil, até a gente já produziu mais trabalho, mais estudos, do que os Estados Unidos tinham na época, quando, quando colocou no site do CDC essa, essa advertência, né, então, eu acho que a gente, né, pode, deve, fazer essa orientação para a população, claro, né. A Raquel Araújo, ela trouxe uma, uma observação, o Tatupeba, também é chamada de verdadeiro em algumas regiões do interior do Nordeste. Aqui, também tem, por quê? É, é Tatu, aqui, aqui, é, aqui, isso, pode ser Tatupeba, Tatu Galinha, Tatu Verdadeiro, Rabu, Tatu de Rabu Mole, aí já é outra espécie, né, que é o Testa de Ferro, o Papa Defunto, esses são os nomes, são os nomes populares, né, de, 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 e às vezes a espécie muda também o nome popular de lugar para lugar. Sim. A Marina Alva Brito Oliveira, disse, o bicho preguiça também pode ser encontrado a bactéria da ranceníase? Ah, é danada essa menina que fez a pergunta, olha, sabe por quê? É porque o bicho preguiça não foi encontrado, não, é porque aquela foto que eu coloquei do Xenártra, é porque, é, são aqueles animais que fazem parte daquela, daquela super ordem Xenártra, né, que é Tatu, bicho preguiça, é, é, mas ele aqui no Brasil não foi encontrado, não. Ok, ela identificou nessa foto, né, amiga? Aham, estava prestando atenção. Maria Conceição pergunta, o saguim também, nele há contaminação? Não que eu saiba. Olha, veja, é, eu não sou a dona do saber total, mas de tudo que eu pesquiso, até ontem, ninguém tinha pesquisado, nem publicado, né, se alguém publicou aí, recentemente, e passou pelos meus, né, eu comi bola, né? O tema ainda está, não é, muito assim, iniciando você, nessa pesquisa toda, Estados Unidos, não é, Inglaterra, não é, Patrícia, pelo que a gente percebe, realmente, você, aqui no Brasil, não é você, assim, está começando mesmo a divulgar essa questão toda, porque a gente sabe que tem questões ambientais muito importantes, não é, a gente, o ser humano anda destruindo, de certa forma, não é, acho que a gente não tem respeitado muito a natureza, não é, então, assim, o que a gente percebe é que, realmente, é como você, fica muito claro, assim, para a gente, você mostra as pesquisas e os achados, não é, e, realmente, com a necessidade, aquela coisa da segue, de que tenha mais pesquisas, não é? Então, a gente queria fazer aqui em Caruaru, não é uma parceria com você, para a gente, não é verdade? Claro, menina, é, é, é excelente, não aceito, já está até aceito publicamente aqui, com milhões de, com algumas testemunhas, o caso, já está junto também, viu, a menina também, a menina, a menina, a menina, então, na verdade, assim, foi só, aconteceu um distanciamento, né, do que é publicado e do que é colocado no enfrentamento, né, então, o importante é isso, é quando o pesquisador aproxima a pesquisa das diretrizes, né, das diretrizes para, enfim, para tratamento, diagnóstico de alguma doença, então, a gente mesmo está aí vendo, né, o MLflow, esse tempo todo aí, nessa batalha, né, e só eu conheço o MLflow, eu conheço o avô do MLflow, que é o de Pistic, e até, até a MLflow, tá, tu já fiz em 2000 e pouco, início de 2000, então, assim, às vezes, infelizmente, demora, né, e, e, lembrar, né, gente, vamos falar aqui, né, a ceniza é uma doença negligenciada, não é à toa, né, então, a gente tem visto aí como demora, né, uma coisa, uma informação até para você tirar do artigo científico, fazer ali e pegar para transformar para a prática, então, isso precisa ser mais dinâmico, né, então, realmente, escala, não é, Patrícia, e trazer tecnologia, não é, para esse tema, que a gente sempre volta, não é, como você disse, negligenciada, e em todos os aspectos. Então, eu, por isso, eu agradeço muito, olha, essa pandemia, né, com esse, esse, esse número imenso de possibilidades da gente fazer esses seminários online, né, o que que aconteceu? Eu comecei, eu acho que eu dei uma palestra, porque eu fui convidada aí para um grupo de veterinária, eu acho que do interior de São Paulo, e aquilo, todo mundo queria, todo mundo queria a palestra, e acabou que a palestra de saúde única foi parar também, no Congresso Brasileiro de Dermatologia, a gente já falou da SBH o ano passado, retrasado, né, final de 2020, então, ou seja, a gente tem falado mais mesmo, tá, então, realmente, mais abrangente, de forma que você, não, e aí a gente consegue, né, levar a informação para mais pessoas, com certeza, né, então, essa, a vantagem do online é isso, tem gente do Brasil, todo aqui assistindo o seu, né, o simpósio de vocês, é verdade, é verdade, a pandemia tem que servir para alguma coisa, né, e essa, é, é, interligado, né, dessa forma, bom, vamos passar, tem mais perguntas aí? Então, ou podemos passar para a COVID, tô preocupada que a COVID vai, a COVID é grande, a gente já respondeu todas, viu, eu acho que já foram todas, a gente agora já pode ir para a próxima palestra, né, vou dar uma conferida aqui, a gente vai dar uma conferida, a gente vai dar uma conferida, você pode, pode convidar a Tainá, não é? Tainá, ela tá aí, Tainá, você consegue entrar? Bom, a Tainá Rocha, episódio, ela é médica, da, com especialidade, deixa eu ver, com especialidade em medicina de saúde comunidade, atualmente, a Tainá, ela é aluna do mestrado, de doenças infecciosas, do programa de pós-graduação de doenças infecciosas da UFIS, ei, Tainá, boa tarde, boa tarde, Tainá, então, eu oriento a tese da Tainá, mas, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão aqui assistindo a gente, ou as que não estão assistindo a gente, que colaboraram com esse estudo, a Tainá vai mostrar que é um estudo, que teve a participação de cinco centros, né, do Brasil, e, a Tainá também agradeço muito a presença dela aqui, e, pode falar, Tainá, que sua situação hoje. Vamos lá, vocês conseguem me ouvir? Aham. Me consegui. Boa tarde, como a doutora Patrícia falou, meu nome é Tainá, eu sou médica de família e comunidade, também mestrando em doenças infecciosas, né, a doutora Patrícia é minha orientadora. Tainá, abaixa um pouco a sua câmera, porque eu estou vendo você do queixo para cima, aí, está vendo? Perfeito. Obrigada por avisar. Eu agradeço antecipadamente a todos, pela atenção e presença no seminário, sobre atualização, sobre cuidados integrados da Hansenis, e eu irei falar sobre o nosso trabalho, sobre Hansenis Covid-19, e trazer para vocês, o que a gente pesquisou, desde o início da pandemia, né, então vamos dar início. O primeiro caso no Brasil foi detectado no final de fevereiro, né, como sabemos, a Covid é uma síndrome respiratória aguda, de rápida disseminação geográfica, que foi decretada a pandemia no dia 11 de março de 2020, pela Organização Mundial da Saúde. No Brasil, até o dia de hoje, havia 25.360.647 casos confirmados de Covid-19, e o agente etiológico é o Sars-CoV-2, também conhecido como o novo coronavírus. A Hansenis é uma doença infectocontagiosa, causada pelo complexo que a doutora Patrícia já falou, o micobactério leprae, que é constituído do micobactério leprae, e do micobactério lepromatosis. E é endêmica no Brasil, com aproximadamente 30 mil novos casos, diagnosticados a cada ano. A transmissão das duas doenças é semelhante, né, é principalmente por meio de gotículas, que são geradas quando uma pessoa infectada tosse, espirra ou exala, e por isso que são importantes as medidas de distanciamento social, de uso de máscara e de lavagem de mãos na prevenção da Covid-19. Aqui a gente está vendo o painel do coronavírus no Brasil, então, como nós sabemos, trata-se de uma pandemia com elevada transmissibilidade e elevado número de óbitos. No Brasil, até ontem, havia 626.854 óbitos pela doença. Quanto à Hansenis no Brasil, em 2019 foram aproximadamente 30 mil novos casos. E a gente sabe que a Hansenis está presente em todo o Brasil, mesmo de forma heterogênea, assim como a Covid-19 em todos os municípios e com vítimas fatais à Covid. Aqui a gente vai ver um pouquinho sobre faixa etária, né, quanto ao perfil de mortos pela Covid-19 no Brasil por faixa etária, quase 73% dos mortos tinham mais de 60 anos de idade. E a Covid-19 é causada por um vírus que ele apresenta um espectro que varia de infecções assintomáticas a quadros graves. E de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, até quase 80% dos pacientes vão ter a forma assintomática ou oligosintomática. 20% podem via necessidade de internação hospitalar e desses 25% podem necessitar de assistência ventilatória mecânica. A semelhança desses dados com a Hansenis é que a faixa etária de maior acometimento da Hansenis é em adultos, né, principalmente na faixa dos 40 a 45 anos de idade e com menor acometimento na faixa da infância. Agora a gente vai falar de um assunto muito importante nas duas doenças, que é a tempestade de citocinas. A síndrome de tempestade de citocinas é uma complicação grave nos pacientes críticos com Covid-19 e ela está associada à hiperativação do sistema imune e apresenta uma correlação com o aumento plasmático dessas duas substâncias, que é a ferritina e da interleucina 6. Essas duas citocinas estão aumentadas, né? Quanto à imunopatologia da Hansenis, esse slide vai explicar o paradigma da resposta TH1 e da resposta TH2. Na Hansenis tuberculóide, é polarizada a resposta TH1, em que há produção principalmente de interferão gama e de interferão alfa, também das interleucinas 17 e 22, como a gente pode observar aqui na figura. Eles irão conter a formação do granuloma, eles irão conter a infecção com uma formação de um granuloma e vão estimular a capacidade microbicita dos fagostos. Já na outra parte, a parte aqui da direita, a parte do polo virchoviano, vai ocorrer uma polarização TH2 com a liberação e produção de interleucina 4, 5 e 10, como a gente pode ver na figura, que irão produzir e ativar os linfócitos B e que irão gerar a produção de anticorpos, principalmente esse anticorpo, o anti-PGL. E esse anti-PGL vai atuar contra as estruturas microbiotas. Esse outro slide mostra a figura da imunopatogênese das reações rancênicas. A imunopatologia da reação rancênica é para a gente ver como que isso vai ocorrer na presença da COVID-19. Na reação tipo 1, vai ocorrer uma intensificação da resposta TH1 em resposta aos antígenos circulantes do emilepre, desenvolvendo assim uma inflamação local. Já na reação tipo 1, ocorre um aumento da resposta imune mediada por células, quando da mediada por anticorpos, levando à formação de imunocomplexos e o recrutamento de neutrófilos para as lesões cutâneas, culminando numa resposta inflamatória sistêmica. Lembrando que no tratamento da reação tipo 1, a primeira escolha é o corticoide prednisona de 1 a 1.5 mg quilo dia, por cerca de duas semanas pelo menos. Vale lembrar, como a gente já sabe, que os efeitos anti-inflamatórios e imunossupressores dos corticoides são dose-dependentes. Portanto, em doses elevadas, predomina o efeito imunossupressor, que pode predispor a infecções emergentes, como é o caso da COVID-19. Como a gente já falou anteriormente, o SARS-CoV-2 pode desencadear um quadro inflamatório grave, o que alguns autores associaram ao risco de desenvolvimento de uma possível reação rancênica, devido à grande quantidade de citocinas produzidas, em especial o TNF-alpha. Também se sabe que na COVID ocorre uma intensa infiltração de neutrófilos nos capilares pulmonares. E sabe-se que esses neutrófilos também podem participar do eritema nodoso rancênico, podendo ocorrer um sinergismo dessas citocinas. Caso tanto um paciente com COVID desenvolva o eritema nodoso rancênico, quanto um paciente com uma reação tipo 2 venha adquirir a COVID-19. Falando nesse assunto, tem essa figura especial, para a gente lembrar que nas situações em que há uma reação do tipo 2, e a COVID, a gente deve lembrar que na reação tipo 2, a expressão da interleucina 10, ela pode estar elevada, indicando a viabilidade do emilepre, o que pode contribuir para uma baixa resposta imune à COVID nesses indivíduos. Além disso, vale lembrar que o tratamento de escolha para a reação tipo 2 é a talidomida, que é um medicamento imunomodelador que vai inibir a supressão do TNF-alpha e interferon-gama, afetando a atividade pró-inflamatória desses pacientes. Além disso, ela interfere na resposta a outros micro-organismos, como pode ser o caso do SARS-CoV-2, e de acordo com alguns autores, pode interferir, favorecendo a manifestação de formas graves da COVID-19. Alguns autores também citam que, se utilizada junto com o corticoide, ela parece ser benéfica no tratamento da pneumonia causada pela COVID. Também é importante citar que a talidomida é um medicamento teratogênico e que no Brasil existem diretrizes que asseguram que o médico prescritor tem que garantir que a paciente, caso esteja numa fase que possa ter filhos, ela tem que usar um anticoncepcional adequado, garantir o uso direitinho, e que os pacientes que fazem uso não devem oferecer essa medicação de forma alguma a nenhuma outra pessoa. Agora, falando o resumo dessas reações rancênicas, elas são eventos imunológicos que podem afetar até 64,5% dos pacientes em algumas regiões. Elas podem ocorrer antes, durante e após a poliquimioterapia e ter como fatores desencadeantes as infecções, como é o caso da COVID-19. Elas são subdivididas em reações tipo 1 e reação tipo 2 e são mais comuns nos pacientes multibacilares. A reação tipo 1 predomina a resposta real P tipo 1, o aumento do fator de negrose tumoral, do interferon gama, da interleucina 17 e a quimiocina 10. E clinicamente falando, o paciente vai apresentar lesões cutâneas, eritêmatos, edematosas, neurite, perda sensorial e motora, incapacidades e pode apresentar deformidades. Já na reação tipo 2, predomina a reação de hipersensibilidade humoral do tipo 3, com formação de imunocomplexos no sangue e depósitos nos tecidos, principalmente na pele, nas articulações e também nos rins. A gente vai observar nesse paciente, apresenta de pápulas, de placas eritematosas e de nódulos sólidos eritematosas e doloridos. E essa reação pode ter manifestações sistêmicas, como mal-estar, febre, sinovite, orquite e iridociclite. Quanto com relação a rancenias e a COVID-19, a gente já viu que as duas doenças podem causar tempestades de citocinas, né? Principalmente, vale lembrar que é importante do aumento da ferritina e da interleucina 6, que são preditores de letalidade para a COVID-19. A gente viu que alguns estudos relacionaram pacientes graves com a elevação dessas citocinas. E também que alguns medicamentos podem afetar a estabilidade do sistema imunológico, como é o caso dos corticóides e também em questão da talidomida, que são medicamentos usados nas reações rancenicas. Com relação a PQT e a COVID, há consenso de que a PQT não deve ser suspensa no caso de co-infecção. Essa frase é muito importante, porque alguns dos pacientes da pesquisa disseram que suspenderam a PQT, a poliquimioterapia, logo que descobriram que estavam com COVID. Então, é uma coisa que a gente deve estar falando com os pacientes, que deve ser divulgado, que a PQT não deve ser suspensa no caso de co-infecção. Vai ser feita uma avaliação individualizada pelo médico assistente para as duas principais drogas utilizadas para o tratamento das reações rancenicas, que é o corticóide e a talidomida. E o uso da talidomida para o eritema no doce rancênico, ele vai ser criteriosamente avaliado. Quanto aos corticóides e a COVID, a gente já falou, mas recapitulando, que é o risco de imunossupressão e aumento do risco, consequentemente, o aumento do risco da infecção por diversos patógenos, dentre eles, o SARS-CoV-2. Quanto às recomendações gerais, a gente deve buscar nessa pandemia evitar que os pacientes corram o risco de se infectarem com o SARS-CoV-2 ao se dirigirem aos serviços de saúde. portanto, a gente deve reduzir as consultas eletivas ao mínimo necessário, quando necessário, realizar as consultas com equipamentos de proteção individual, tanto para o médico, quanto para o paciente, dispensar as cartelas de PQT suficientes para dois ou três meses, para evitar que o paciente volte para pegar a medicação no intervalo menor. E sobre nenhuma hipótese, a gente deve interromper a prestação do serviço de atendimento médico a esses pacientes. Com relação à pandemia, na rancenis, a gente observou que houve uma redução do número de pacientes com rancenis atendidos para avaliação clínica, para tratamento e para acompanhamento, levando à interrupção nas vias do atendimento médico. A gente observou também as trazes nas realizações de exames complementares para diagnóstico afirmatório da rancenis, não só no nosso estudo, mas também diversos estudos estão relatando que o número de casos novos diminuiu no último ano, o que é preocupante, porque a gente sabe que tem menos pessoas sendo diagnosticadas, tem menos pessoas sendo tratadas, e não está ocorrendo a interrupção na cadeia epidemiológica da rancenis, né? Então, além disso, também houve interrupção nas cadeias de fabricação e distribuição de medicamentos da poliquimioterapia e de suprimentos também para o diagnóstico. Quanto à COVID e à rancenis, os questionamentos mais frequentes que vêm à nossa cabeça são será que as pessoas afetadas pela rancenis teriam um risco menor ou um risco maior de infecção pelo SARS-CoV-2? A COVID-19 seria um fator de risco para o desenvolvimento de uma reação rancênica? As medicações utilizadas na rancenis teriam algum efeito sinérgico ou inibitório na infecção na morbe mortalidade pela COVID-19? E a colofazimina, ela teria um efeito protetor contra a COVID? Ou atenuaria o quadro grave da doença? Por esse motivo, a gente decidiu fazer esse estudo sobre a co-infecção rancenis COVID-19, o estudo de série de casos. O que justifica o nosso estudo é que em doenças emergentes, em doenças novas, a série de casos é um estudo que contribui para a construção de conhecimento sobre essa doença. Afinal, a gente não sabe muita coisa. A gente não sabe as manifestações clínicas. Então, um estudo muito importante nesse início é a série de casos. Além disso, são escassas as informações sobre a co-infecção rancenis COVID-19. E esse estudo, ele foi realizado num momento ímpar, um momento em que a população ainda não havia recebido nenhuma dose de imunização contra a COVID-19. E as duas doenças, tanto a COVID-19 quanto a rancenis, têm elevadas taxas de incidência e de prevalência. E a infecção pelo SARS-CoV-2, ela, de acordo com alguns artigos, poderia desencadear reações rancenicas, o que exigiria uma rápida abordagem e tratamento adequado desses pacientes. E, além disso, por último, o ineditismo do recrutamento de pacientes co-infectados em cinco centros de referência em diferentes estados do Brasil. Quanto aos resultados do nosso estudo, dos 1.377 pacientes em tratamento para rancenis, 41 pacientes foram diagnosticados com rancenis e aceitaram participar dessa pesquisa. Quanto às características demográficas do estudo, dos 41, 19 pacientes eram homens e 22 eram mulheres. E a faixa etária de 40 a 59 anos correspondeu a mais de 50% dos pacientes, como a gente pode observar nos gráficos dessa figura. Com relação aos aspectos demográficos, também, os estados do estudo são os a seguir. A gente vê o estado do Espírito Santo representado por Vitória, Pernambuco por Petrolina, o Pará com a cidade de Belém, Brasília e o Topantins com a cidade de Palmas. Com relação à classificação da rancenis desses pacientes, a gente observa que a maioria dos 41, 29 pacientes foram classificados com a forma clínica de Morfa, 8 com a forma clínica Vichoviana, 2 com a tuberculóide e 1 com a indeterminada. Já com relação à classificação operacional, 39 pacientes foram classificados como multibacilares e 2 com o palcibacilates. Com relação à medicação usada para o tratamento da rancenis, 34 pacientes faziam uso da poliquimioterapia padrão, constituída de rifampicina, da psona e clofazimina. E 7 pacientes faziam uso de tratamentos com medicações como, por exemplo, 3 faziam uso de rifampicina, da psona e minociclina, 2 com rifampicina, clofazimina e ofloxacina, 1 com clofazimina, ofloxacina e moxifloxacina e 1 com a clofazimina na dose dobrada de 100 miligramas associada ao ofloxacina. São os esquemas adversos. Com relação ao efeito adverso com uso da poliquimioterapia, dos 41 participantes da pesquisa, 22 tiveram efeitos adversos, sendo o principal deles a discromia e xerodermia com 17 pacientes, 3 com urina turva, 2 com anemia hemolítica, 1 com gastrite e 1 paciente com vertiginausas, que a gente observa muito no início do tratamento. Lembrando que a discromia e a xerodermia estão muito associadas ao uso da clofazimina. Dos 41 participantes, 17 faziam uso de corticoide, sendo 9 pacientes devido à reação do tipo 1, 4 devido ao eritema nodoso rancênico, 3 devido a riruriste e 1 devido ao artrite reumatóide. Quantas reações rancênicas, no período da realização desse estudo, 13 pacientes já estavam em tratamento para reações rancênicas, sendo 9 para tipo 1 e 4 para eritema nodoso rancênico. Quantas comorbidades, a gente observa que dos 41, 18 pacientes apresentavam comorbidades, sendo a mais frequente a hipertensão em 14 pacientes, a cardiopatia em 5, a diabetes também em 5, a obesidade em 4, a doença renal em 2 e em um paciente o AVC, doença de Chagas, hemoglobinúria paroxística noturna, hipotireoidismo e suficiência venosa periférica, o pré-diabetes e a síndrome da imunodeficiência adquirida em um paciente. Quanto ao uso de antihipertensivos e antidiabéticos, a gente cita essas duas drogas por conta dos estudos que associavam a hipertensão e a diabetes com fatores de risco para a COVID-19, a gente observou que 11 pacientes faziam uso de antihipertensivos e 4 pacientes de antidiabéticos. Quanto ao uso das medicações que na época do estudo estavam sendo muito usadas no nosso país, que é azitromicina e hidroxicloroquina, dos 41 pacientes, 22 fizeram uso de azitromicina durante a infecção pela COVID-19 e 11 pela hidroxicloroquina. A gente esmiuçou esses pacientes nessa tabela para que vocês soubessem um pouco mais sobre eles, né? Análise dos pacientes que fizeram uso da hidroxicloroquina com relação à hospitalização, internação e UTI e óbitos, né? Com relação ao uso da hidroxicloroquina, 11 fizeram uso e 30 não fizeram uso. Dos 11 que fizeram uso, a idade variou de 25 a 67, sendo um hipertenso e três diabéticos e um paciente necessitou de ser hospitalizado, porém não precisou de UTI e não evoluiu para o óbito. Com relação à azitromicina, dos 41 pacientes, 22 fizeram uso da azitromicina com faixa etária dos 25 a 67 anos, sendo oito pacientes hipertensos e dois diabéticos, sendo sete que necessitaram de hospitalização, quatro de UTI e quatro que evoluíram para o óbito. Agora, quanto aos sinais e sintomas apresentados pelos 41 participantes da pesquisa, os mais frequentes foram a anosmia e a astenia, sendo a anosmia em 35 pacientes dos 41, correspondendo a 85,4%, e a astenia em 34. Também presentes em elevadas taxas foram a cefaleia e a perda do paladar, que é a digeosia com 31 pacientes, a febre e a dispineia em 29, tosse e coriza, tosse em 27, perdão, coriza e iodinofagia em 24 pacientes, a vertigem em 23, a náuseas e o relato de sintomas persistentes em 21 pacientes, a diarreia em 16, a pneumonia em 12 e os vômitos em 9 pacientes. Quanto à internação hospitalar, dos 41 pacientes, 12 necessitaram de internação hospitalar com o uso de oxigênio nasal. Desses 12, 6 necessitaram de UTI com o uso de ventilação mecânica e 6 foram a outro. Agora, com relação aos 12 pacientes que a gente teve boa progressão, que necessitaram de internação e tiveram alta, foram 6, né? Dos 12, 6 tiveram alta do hospital. A gente esmiuçou aqui também nessa tabela pra que vocês soubessem um pouquinho sobre eles, né? Eles eram todos multibacilares com idade de 26 a 60 anos, 2 sem comorbidades, 3 hipertensos, 2 obesos e 2 cardiopatas. A gente vê aqui que 4 faziam uso de PQT padrão e 2 de esquema alternativo, né? Com relação ao uso de predinizona, a gente vê que 4 fizeram uso e 1 fez uso de talidomida, nenhum precisou de UTI e desses 6 pacientes, 3 fizeram uso de hidroxicloroquina e 3 fizeram uso de astromicíl. Com relação aos 6 pacientes que foram internados e necessitaram de UTI e evoluíram pro óbito, a gente montou essa tabela também pra vocês conhecerem um pouquinho mais dos 6, tá? Todos também multibacilares, a idade variou de 39 a 60 anos. Com relação às comorbidades, 3 eram hipertensos, sendo um paciente, um desses 3, também diabético e obeso. Com relação ao uso da PQT padrão, 5 faziam uso de PQT padrão e 1 do esquema alternativo, 1 fez uso de predinizona e 1 fez uso de tadidomida e com relação à hidroxicloroquina nenhum deles fez uso e com relação à azitromicina, 4 pacientes fizeram uso e os 6 evoluíram pra o óbito. E aí a gente fez as análises estatísticas nesses pacientes, né? A gente não encontrou resultado estaticamente significativo na análise entre o uso de corticoide, a internação hospitalar, a internação em UTI e o óbito pela COVID. Aí uma relação que a gente teve que foi estatisticamente positiva foi a relação entre a classificação de Madrid, o uso de corticoide e o óbito pela COVID. Outra análise que a gente fez, só que essa daqui não teve nenhuma relação estatisticamente significativa, foi a associação entre o óbito e as comorbidades. Agora, fazendo um resumo do que a gente conversou, as consequências de uma co-infecção da rancenice da COVID-19, até o momento não foram totalmente esclarecidas. A resposta imunológica do paciente é fundamental para o tipo de evolução dessa infecção, é o que a gente sabe até o momento. Ambas as doenças podem levar à produção de citocinas inflamatórias e causar anosmia e o curso crônico da rancenice pode ser interrompido por reações que a gente chama de reações rancênicas, com aumento súbito da produção de citocinas pró-inflamatórias. Assim como nas formas graves da COVID-19, em que há aumento das citocinas. Além disso, a infecção pelo SARS-CoV-2 é um fator de risco para o desencadeamento de reações plutâneas, assim como outras infecções virais. A tempestade de citocinas pode estar presente tanto na rancenice quanto na COVID-19. Em pacientes graves, a gente pode ver o aumento das citocinas pró-inflamatórias, como interleucina 6, quimiocinas, fator de necrose tumoral. E na rancenice, a tempestade pode ser desencadeada após essas infecções, como, por exemplo, a COVID-19. Agora, um apanhado que a gente trouxe para vocês para mostrar sobre a nossa pesquisa de outros artigos que tratem, que tragam essas séries de casos sobre a co-infecção rancenice, COVID-19, para vocês poderem saber um pouco do que a gente encontrou na literatura mundial, é que a gente encontrou 6 artigos com relato de caso e série de casos, alguns, né? E aí eu vou fazer um resuminho de cada um para vocês saberem o que se sabe na literatura sobre o assunto, né? O primeiro artigo de 2020 foi escrito por pesquisadores da Índia, né? Feito na Índia por Aror Erol, com 6 pacientes de amostra, com uma faixa etária de 20 a 44 anos, sendo todos do sexo masculino, 2 com rancenice tuberculoide, 1 com vichoviana e 3 com a neural. Eles escreveram que com relação à reação rancênica prévia, 2 tinham reação tipo 1 e 1 tinha reação tipo 2 e com a reação posterior à COVID-19, 1 apresentou reação tipo 1 e 1 apresentou uma exacerbação da reação tipo 2. Todos os pacientes tinham PCR positivo e de medicações, a maioria fazia uso da PQT padrão, 2 faziam uso do esquema alternativo e 4 faziam uso de prednisolona. 1 necessitou de hospitalização e nenhum paciente foi óbvio. Já com relação a outro artigo também na Índia de 2020, com um paciente, foi um relato de caso de um paciente de 26 anos do sexo masculino com rancenice vichoviana que não apresentava nenhuma reação rancênica, mas depois da COVID apresentou um eritema no doce rancênico grave. Esse paciente também tinha um PCR positivo para COVID e fazia uso da PQTU, da prednisolona e também do metotrexato. E esse paciente necessitou de hospitalização, mas não foi a óbito. No Brasil, a gente também encontrou um artigo com 4 casos descritos, 4 pacientes na casuística de 39 a 87 anos, sendo 2 homens e 2 mulheres, 3 pacientes com rancenice vichoviana e 1 com dimorfa vichoviana. Nenhum apresentou reação rancênica, os 4 tinham PCR, não foi citado medicação, mas os 4 necessitaram de hospitalização e os 4 evoluíram para a óbito. Também encontramos uma outra série de casos com 9 pacientes, escrita na Turquim em 2021, com a faixa etária dos 60 a 95 anos, sendo 7 pacientes homens e 2 mulheres, todos com rancenice da forma vichoviana, não foi relatado nenhuma reação rancênica e dos 9, 6 pacientes tinham PCR positivo, os outros 3, eles chegaram ao diagnóstico da COVID por contactante de pessoa diagnosticada com COVID, febre e pneumonia com vidro fosco, né? E todos os pacientes fizeram uso da poliquimioterapia 20 anos antes do estudo. Foi necessário uma hospitalização, não havendo nenhum outro. E o último, que a gente encontrou além do nosso, foi um outro relato da Índia, um relato de caso com o paciente também, com o Sacsenerol, que tinha escrito aquele outro com o paciente também. E esse relato de caso trouxe um homem de 26, tá? Com rancenice vichoviana, que apresentava antes uma reação do tipo 2, um PCR positivo, fazia uso do PQT, priginizonometrixato, e necessitou de hospitalização, não precisou de ventilação mecânica e não foi a óbito. E o último caso que a gente trouxe foi a nossa série de casos feita pela nossa equipe, né? Com 41 pacientes de 24 a 67 anos, sendo 19 homens, 22 mulheres, 29 com rancenice de morfa, 1 com neural, 8 com vichoviana, 2 com tuberculoide e 1 com indeterminada, sendo 9 pacientes antes da COVID tendo apresentado a reação do tipo 1 e 4 com elitema nodoso rancênico. Dos 41, todos tiveram PCR positivo, não foi relatada episódio posterior de reação rancênica, 34 pacientes faziam uso da PQT Pradão, 7 do esquema alternativo, 17 da prednisona, 2 da talidomida. Dos 41, 12 precisaram de hospitalização e dos 12, 6 foram a óbito. aqui dos nossos 41 pacientes, a gente trouxe para vocês também 3 relatos de tripla co-infecção presente nos participantes dessa pesquisa, né? Dos 3 pacientes, a primeira é uma paciente do sexo feminino de 39 anos, procedente de Vitória, e ela apresentava rancenias, eumicetoma e COVID-19. O eumicetoma é uma infecção por fungo verdadeiro, tá? De HPP, ela tinha uma neurite crônica e tinha uma rancenias do tipo vichoviana e fazia uso do esquema alternativo. A COVID que ela teve foi uma COVID da forma grave, com internação hospitalar, uso de ventilação mecânica, ela infelizmente evoluiu para a óbito. E a reação rancênica que ela tinha era o EDT manodoso rancênico e apresentava associado uma neurite fazendo uso de prednisona e tendo o uso anterior de talidomida em 2015. A gente observa que ela fazia uso de diversas medicações, como atovastatina, somagin, colopidogrel, ramiprio, celosoc, efavirense e lamivodina. Já o outro paciente era um paciente do sexo masculino de 40 anos, procedente de Vitória, que apresentava rancenias, síndrome na imunodeficiência adquirida e COVID-19. De HPP ele tinha uma neurite, um AVC e um infarto agudo do miocárdio. E a rancenias do tipo vichoviana. Fazia uso da PQT padrão, tá? E ele teve uma COVID ao contrário do que se esperava, uma COVID da forma leve, sem necessidade de internação, de uso de oxigênio e nem de ventilação mecânica. De reação rancenica ele tinha o ENH e fazia uso da pentoxifilina. Fazia uso de amitipitilina, metroprolol, gapoibitina, floxetina e clonazepam. Perdão, gente, o efavirense e a laminoprodonidina era desse paciente, eu acabei copiando errado, considera desse de cima, do de baixo, viu? E por último, o terceiro paciente era um paciente do sexo feminino de 43 anos, procedente de Brasília, com tripla coinfecção, no caso a rancenias e doença de chagas da COVID-19. Era um paciente com múltiplas comorbidades, obesidade, hipertensão, insuficiência renal, não dialítica, tinha proteínura inextrótica, tinha uso de marca passo, uma rancenia do tipo dimorfa, fazia uso do esquema padrão da PQT e teve uma forma leve também, sem necessidade de internação, não apresentou reação rancênica e fazia uso também de diversas medicações, como marévan, omeprazol, leva omepromazina, propafenona, fluxetina, loratagina, dentre outros. Então, se conclui, após a gente analisar esses dados, que os sintomas mais prevalentes foram anosmia em 35 pacientes e digesia em 31 pacientes, que é uma taxa superior aos que a gente pegar da população no geral, né, dessa população que foi infectada. A gente conclui também que não houve ocorrência com o comitante de reação rancênica nos pacientes com a COVID nesse estudo que a gente realizou. Além disso, a COVID nos pacientes com rancenismo não mostrou diferenças identificáveis no desfecho em relação às variáveis avaliadas, como idade, sexo, forma clínica da rancenismo, uso da PQT ou dos esquemas alternativos para rancenismo. Presença de reações rancênicas, uso de corticosteroides e da talitomida. Dos pacientes estudados, dos 41 pacientes estudados, seis pacientes faleceram, correspondendo a 14,6% da população estudada, sendo cinco da forma clínica de morfo da rancenismo e um da forma clínica vichoviana, ao contrário do que a gente podia esperar, os pacientes vichovianos ou em uso de corticoides em doses imunossupressoras pudessem desenvolver uma forma grave da COVID-19. Além disso, a gente conclui também que o uso dos corticoides sistêmicos com doses imunossupressoras não foi associado com os casos graves da COVID-19 nesse estudo, sugerindo que o efeito anti-inflamatório do corticoide talvez possa ter agido de forma protetora contra essa possível tempestade de citocinas da COVID-19. Atenção, é importante que a gente chame a atenção dos clínicos para a polifarmácia, por quê? Muitos pacientes desse estudo usavam mais do que quatro medicamentos, né, e a gente sabe pelos estudos que a polifarmácia pode diminuir a adesão ao uso da poliquimioterapia e também pode causar efeitos colaterais e interações medicamentosas, complicando os quadros clínicos de diversas doenças, né. Além disso, a gente encontrou três pacientes com tripla com infecção e ao contrário do que a gente esperava, a maioria deles não evoluiu para forma grave, não necessitando de internação, mas um paciente foi óbito devido à COVID-19. Então, a gente conclui que em linhas gerais, a mortalidade pela COVID no grupo estudado foi alta, porém, a gente não pode extrapolar e nem concluir que essas pessoas afetadas pela rancenice tiveram risco maior de mortalidade pela COVID em comparação com a população em geral. Para a gente fazer esse tipo de afirmativa, é necessário que a gente realize um estudo com grupo controle, com faixa etária e com morbidades semelhantes ao do grupo co-infectado. E, portanto, a gente conclui que novos estudos são necessários para estudar essa co-infecção rancenice COVID-19 com uma casuística maior e um grupo controle, além dos efeitos da vacina para a COVID-19 e as novas variantes do SARS-CoV-2. E é importante a gente também falar que a rancenice é uma doença estigmatizante com possível comprometimento nervoso e desenvolvimento de incapacidades. Em os cenários de pandemia, com medidas de distanciamento e aumento da pressão sobre o sistema de saúde, a dificuldade de acesso, dificuldade de novos diagnósticos, de tratamento e também de acompanhamento da rancenice. Por esse motivo, é necessária a implementação de políticas públicas para garantir essa população não só o acesso, mas também a qualidade de vida que ela merece. E aqui eu trouxe para vocês em primeira mão o artigo desse estudo, tá? Com a participação do doutor Simon Collin, da doutora Raquel de Carvalho Bolfe, da doutora Selma Regina Penha Silva Serqueira, da doutora Marisa Simão, da doutora Rebeca Rupert Galarda, da doutora Andréia Fonseca, doutora Marlene Peixoto, doutora Seina Mendes, doutor Ciro Martins Gomes, doutor Cláudio Salgado e da doutora Patrícia Debs. Participaram desse estudo 900 no Brasil, que é o Programa de Pós-Graduação em Doenças Infecciosas da UFIS, o Health Care Infection and Antimicrobial Resistant Division, que é do Simon, que é da Inglaterra, o Laboratório de Dermatomonologia da Universidade Federal do Pará, o Núcleo de Medicina Tropical da Universidade de Brasília, o Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, o Serviço de Infectologia de Petrolina, a Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Petrolina, o Serviço de Referência em Ransenologia da Secretaria Municipal de Saúde de Palmas e o Departamento de Medicina Social da Universidade Federal do Espírito Santo. Trouxe para vocês também o pré-print desse estudo e também trouxe o artigo que a gente coautou junto com os pesquisadores de Brasília, escrito também pela doutora Selma, que participou desse estudo, doutor Ciros, né? Então, esse artigo é muito legal também, que fala da influência da rancenise e tanto clinicamente quanto epidemiologicamente na ocorrência da severidade da COVID-19, né? Esse artigo é muito bom, eu queria que vocês lessem também para poderem saber também sobre o assunto. Ele foi publicado lá na POS. E é isso, a gente agradece pela atenção de vocês que estarem aqui nessa tarde. Muito obrigada e boa tarde. Excelente, Tainá. Muito bom. Tem algumas perguntas aqui, Tainá, eu que estou acompanhando aqui também o YouTube. Na verdade, algumas pessoas, algumas pessoas cumprimentaram a sua apresentação, viu? Gostaram, acharam excelente, eu também achei. eu acho que foi para a Cristiane perguntou... Parabéns, Tainá, parabéns a ambas, né? O trabalho de ambas. Parabéns. Cristiane é que perguntou sobre quais os sistemas de informações em saúde você utilizou para a lincagem dos pacientes de ansenias e COVID-19. Cristiane, eu acho até que ela acabou respondendo depois, né? A gente fez o contato direto com os profissionais e com esses centros de referência que a Tainá informou. Então, a gente não usou o SINAH. A metodologia para esse estudo é um estudo que foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa em pesquisa submetido à Plataforma Brasil e, a princípio, esses centros que colaboraram com o estudo, a Tainá fazia um primeiro contato com os médicos que identificavam os pacientes, depois a gente trabalhava o prontuário e, por último, o paciente que concordasse com a participação no estudo, ele era contactado posterior pela a doutora Tainá que fazia um... ligava para esse paciente e fazia uma entrevista por telefone e, assim, a gente complementava o banco de dados com informações do médico, o assistente do prontuário e da entrevista com o paciente. Portanto, apesar de a gente ter encontrado 70 pessoas com o COVID naquele momento do estudo, apenas 41 pacientes concordaram em participar do estudo e que foram incluídas e todos tiveram confirmado o COVID pelo PCR. Certo, Tainá? Certo, isso. Aí, depois, a Cristiane... Foi o óbito também que foi perguntado, né? O número absoluto, foi perguntado também o número absoluto e o percentual de óbito. E foram 14%, eu acho. Tainá, pode responder. É, foi... Percentual dos 41... Então, dos 41 pacientes, 12 foram internados e dos 12, seis pacientes evoluíram para o outro. É. Querem o percentual da 14 pontos, 63%. Então, apesar de, como a Tainá comentou, é um percentual alto, né? Claro, seis em 41, né? Muita... É um desfecho, né? É dramático, eu diria. E que dá um percentual de mortalidade, quase 15%, é alto. entretanto, a gente não consegue fechar e falar, olha, é alto porque a gente teria que ter três grupos, né? A gente teria que comparar com a mortalidade, que isso a gente tem na população, da mesma faixa etária, do mesmo local, da COVID. Teria que ter um grupo de pessoas com rancenias e comparado naquela mesma época e o co-infectado com um... Também um número, uma casuística mais ampla para a gente ter força estatística para fazer essa confirmação e extrapolar esses dados e poder afirmar. Muito bem. E a Tainá, hoje, está de... com a Helena ali, as duas com COVID. Que tudo fique bem aí nessa casa. Graças a Deus, fiquem bem, vai, dá tudo certo. Eu saí agora, viu, Tainá? Saí também de um quadro de COVID. É, não está fácil, né? Eu faço a vida, graças a Deus, estamos bem. É, eu também finalizei meu COVID semana passada. Muito bom. então agradeço mais uma vez. Eu gostaria mais uma vez de agradecer todos os centros e os pesquisadores que contribuíram com esse estudo, né? A Tainá leu nome por nome e sem eles seria impossível, né? A gente trabalhar com uma casuística tão grande, como a Tainá mostrou também, essa casuística é a maior de todas e o... Só assim que a gente consegue fazer, né? A análise. Existem outras conclusões que nós tiramos desse estudo, tem mais artigos sendo produzidos também, inclusive especificamente sobre medicamentos, depois só a parte social, depois a gente vai trabalhar mais um pouquinho a questão da... Eu acho que deu uma paradinha, não foi, Tainá? Enquanto a doutora Patrícia retorna, você gostaria de dar uma palavrinha aqui na finalização, essa motivação toda sua desse trabalho, como é que foi? Claro, a inspiração da doutora Patrícia, com certeza. Então... Você deu uma... Uma esquadinha aí na internet, não foi, Patrícia? Foi! Foi! Pronto, então vou deixar com vocês. Eu estava pedindo para, enquanto você voltar, para Tainá falar um pouco da motivação dela, de todo esse estudo, eu acho que tem um bocado, além da professora aí que é exemplo, então, com certeza, outras questões epidemiológicas, tudo isso, de importância hoje, não é Tainá? Com certeza. Então, a doutora Patrícia é a inspiração, desde a primeira aula dela lá no programa, eu gostei, adorei, tive um vínculo, desde a primeira aula ela sabe disso, então eu sempre quis trabalhar com ela, amo a dermatologia, cantar que meu trabalho de conclusão de residência foi sobre infecções brutâneas, infecção marinha, então já era uma área que eu gostava, e quando veio a pandemia, eu estava gestante, e a doutora Patrícia sempre me apoiou desde o início, e falou que a gente ia arranjar um estudo bom que eu conseguisse fazer sem expor o meu neném, eu lembro das palavras dela, ela foi muito, assim, empoderar a gente como aluna, como mulher, que ela sabia que eu era uma boa aluna e que eu ia me dedicar. E aí a gente, ela falou dessa oportunidade desse estudo, e eu entrei de cabeça, ela sabe disso, trabalhei meses de gestante até o último dia de ganhar o neném, eu estava na frente do computador, a gente colheu muito dado epidemiológico antes desse estudo sobre infecção mundial, sobre distanciamento, a gente tem esses dados também, e depois a gente colheu, aproveitei minha licença de maternidade para poder me dedicar bastante ao estudo, e eu só tenho a agradecer a ela, porque isso tudo aqui foi muito incentivo dela, ela sabe que ela pode cobrar que eu fico até meia-noite, uma da manhã no computador, minha filha dorme cedo, a Helena também tem que agradecer que ela dorme cedo, e deu tudo certo, acho que no final é a gente se dedicar, não desistir, mesmo com muitos, assim, obstáculos, a pandemia, a distância que a gente fez, tudo à distância, mais a gente se dedicando, estudando, a gente consegue trazer novas informações para o nosso país, né, sobre os nossos pacientes que precisam tanto disso, eram muitos dos questionamentos deles nos consultórios, né. Muito obrigada às duas por serem exemplos para todos nós, não é? Hoje, escutados aqui em todo o país, eu acho que tem um pouco dessa questão da gente de superação, né, enquanto mulher, cada uma de nós que, acho que a gente de ter filhos e ter que dar conta de tudo, não é? E das demandas do trabalho do que a gente quer contribuir com o mundo. Parabéns, gente, parabéns. Obrigada, obrigada, Mertiene, obrigada. Eu sou chorosa, eu vou, eu vou falar muito, não. Obrigada, parabéns, Tainá, você, ó, decolou, impressionante, eu estou muito feliz, muito orgulhosa. Ok, MCN, já até chorei aqui em público também. Enfim, Olha só, Elogios, eu estou muito feliz com o nosso encontro, com o nosso trabalho, aqui está todo mundo emocionado, aqui está chorando, também aqui a gente, de emoção. Gente, vou parar de chorar. Aqui a pôr já está até colher dentro. Eu acho que esse é o propósito, né, de todo o trabalho da gente, né, então a gente se mobiliza, toda uma trabalheira, né, por trás desse encontro aqui, desse momento, né, toda uma vida aí, né, por trás de Tainá, de Helena, não é? É verdade. Trabalhos de, tanta coisa que foi trazida agora à tarde, do meio ambiente, tanta coisa para se refletir, não é? dentre muitas missões, né? Muitas questões a se pensar, meio ambiente, né, como é que hoje o ser humano se relaciona com o meio ambiente, né? É isso mesmo. Tantas... Aham. É tudo isso, querida, mais... Serem felizes, não é, minha gente? Muito obrigada, muito, muito obrigada. Bom, agradeço mais uma vez, dentre as muitas missões, né, que a gente tem como professora, orientadora de tese, é exatamente, uma das minhas missões é exatamente conquistar o aluno, no caso, essa aluna maravilhosa aí, de mestrado para a Hansenias, e ela está proibida de sair da Hansenias. Né? Depois... Então, assim, fazer essa conquista, né? Então, eu acho que isso, né, ela cresceu muito, 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 né? E o doutorado dela também, tenho certeza que vai ser em Hansenias, e espero que ela ajude aí a gente nessa luta, né? Que Hansenias, e nós somos todas guerreiras, né? Todos, juntos, com todos os profissionais de saúde, com as pessoas afetadas, é uma grande comunidade de guerreiros, é isso que nós somos, né? Exato. que levantou a bandeira para uma situação em que a gente sabe que em todos os... Sobre todos os ângulos e aspectos, é negligenciada, né? E aí a gente levanta essa bandeira, né? eu acho que a mulher, a gente está sempre assim, eu acho que a gente é um pouco isso na vida, né? E eu acho que essa é mais uma bandeira que a gente levanta, né? Para poder ajudar os nossos conterrâneos, nossa nação, né? contribuir um pouco aí, eu acho que a gente é um pouco aí, é isso mesmo. É isso, gente, muito, muito obrigada, adorei, amei, foi um prazer, é sempre um prazer encontrar a Patrícia, uma pessoa que eu conheço há tão pouco tempo, mas me sinto amiga. Não, mas é, sinto, não, uma conexão, né? Que bom. O dia a gente vai para o forró do Cariri, Caruru. Vamos lá, ano que vem, essa pandemia vai, vai, vai deixar, vai, 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 posso gritar, estaremos com a graça de Deus. Está joia. Gente, muito obrigada a todos, desejo um bom próximo, né? Que ainda tem um outro quadro daqui a pouco. Tem a Neurosonografia, a Patrícia, hoje às 19 horas, a doutora Cátia Carvalho. Vou estar assistindo, claro. É, estaremos juntos. vocês estão convidados a participar do nosso ambiente de sala, eu vou mandar o link para vocês, tá bom? Tá bom, tá bom, querida. Um beijo grande, Tainá, parabéns. Um beijo melhor, beijo para a Ema. Parabéns, parabéns, por esse trabalho maravilhoso, por suas criaturas maravilhosas. Fiquem com Deus. Vocês também, obrigada por tudo. Um beijo grande, de mês, vai pra lá. Tchau, 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 Tchau.